Fala galera Estamos hoje aqui na fazenda Pirapora aqui no... acho que aqui é município de Serrito né Geo? Está aqui mais Geo meu irmão Recife de Pareia, lá de Juazeiro do Norte Vamos subir aqui nesse coque aqui e vamos chegar lá nas furnas, nas furnas da onça, eu vou mostrar pra vocês aí, as furnas que eu filmei pra vocês aí há um tempinho atrás aí, a gente vai mostrar como está lá, beleza? Então se inscreva aí no canal, deixa o like comenta e compartilha e ativa o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos aqui do nosso sertão, beleza? Então acompanha o vídeo aí a gente vai subir nesse coque aqui eu vou subir filmando pra vocês até chegar lá nas furnas, beleza? Acompanha o vídeo Aí galera, ó, aqui já nas pedreiras aqui já, ó vindo aqui nesse coque aqui, ó e as furnas da onça aí pra vocês que não viram o vídeo anterior aí já está com um tempinho que eu filmei é umas pedreiras da zona bem grandona que tem aqui no meio da caatinga e a gente vai dar uma olhada lá depois da chuva, se juntou água tem algum um animal bebendo água lá, beleza? a gente vai subir aqui no no coque aqui até chegar lá já está com um tempinho que a gente está caminhando dentro da caatinga mas eu não filmei por conta que tinha muito garrancho mas agora a gente já está chegando aqui e vamos ver se se a gente consegue identificar alguma coisa por lá beleza? não sei se deparei ali o cachorrinho, baitolinha disse que é o guia mas nós fizemos foi se perder aqui na caatinga subimos foi pro lado contrário não sei que guia doido é esse aí o dragão aí, ó olha aí, ó show de beleza vou chegar logo aqui a um pouco por metro a gente já está chegando nas furnas eu vou mostrar lá pra vocês parei vocês te parei dei uma palestrinha aqui já que você disse que que é o guia eu já estou é cansado, papai tronco sandinho rica aí, ó cortaram, ó estou no motor de serra cortou pra abrir pau subindo aqui é bom que os cachorros ficassem pra trás pra nós olha aqui como é massa aqui, ó nossa, galera estamos chegando aqui, ó aqui já as furnas da nossa ei, gel vamos subir logo por aqui, gel vamos subir logo por aqui onde nós subimos naquele dia, não ó, que beleza aqui, ó por aqui onde nós subimos naquele dia, gel vai, pariu vai, pariu faz a escala uhul show papai vai do meio cachorrinho ai cuidado aí o bicho é real fedor de urubu ó galera, lá embaixo ó aqui tem outros pedreiros muito mais grandes que está chegando aqui fedor de sei lá sei lá do que tá chegando aqui aí galera as pedreiros já dá pra vocês verem, ó vou parar o vídeo aqui quando a gente for subindo lá eu filmo de novo tá mesmo pra gente tá aberto tá aí galera agora aqui é uma pedreiros grande vou subir aqui segura aí parei pra subir vai segura aí tá filmando cuidado aí ó vem vem é pra ver não não sobe tá aí filmando parei meninzinho aqui é meninão subi aqui ainda não 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 tinha subido aqui não essa vista não aí galera aqui é as pedreiras da furna da onça onde eu já mostrei pra vocês tem outra pedreira na frente pra mostrar pra vocês das pedras lá e o tempo aqui tá de chuva é perto onde nós tava pertinho tá nos católico enorme de moto e aí né cara pra eu filmar aqui essa lado dessa pedra negão negão vou filmar aqui vamos mostrar pra galera aqui aqui vai cair vai oxi que é acostumado mas tu já tinha vindo nessa pedreira aqui? e que guia fraco do cara é esse que nós sabe mais do que é o guia? esse aqui nessa loca aqui para mostrar aqui viu mas tu nunca tinha vindo aqui nessa pedreira não? e já onde foi que tu desceu naquele dia já para mostrar aqui olha galera aqui uma pedreira dessa loca ai aqui é alto mesmo muita maribona aqui debaixo cheio de bosta de mocó ai olha olha as asas brancas lá olha o cachorro lá embaixo galera olha o cachorro lá embaixo galera olha onde ele está velho olha o cachorro aí de binóculo ai só vendo ai olha o cachorro está com medo velho olha ah beleza demais viu aqui é show viu ai galera a hora da merenda aqui agora vamos tomar aqui um refrigerante uma água para nós seguir viajamos lá na outra pedra lá vai galera a gente vai lá na as outras pedreiras agora vamos descer aqui agora eu vou mostrar para vocês lá a furna da onça quando vocês viram no outro vídeo ai vai o cachorro aparelho vai ele desce vai cachorro vai 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 ele não vai descer não ai segura ai raparinha não porra tu segura ai papai vamos lá na outra pedreira lá eu vou mostrar para vocês deixa a garrafa aí deixa o borna aí bora lá vamos entrar aqui debaixo da pedra para nós olhar aqui olha o tamanho dos cox de maribondos que estão debaixo ó olha bora lá bora lá pula parede Tem que ter que colar a perna Desce aí, para eu descer, para eu mostrar embaixo Desce, desce, vai para eu descer, vai que eu desce também Tem uma borboleta ali, galera Deixa eu descer também Cadê, mostra aí, Maribondo, vai Dá para ver o Maribondo? Esse aí está claro Debaixo da atenção, deixaram a sandália lá de baixo Deixa a sandália aqui Aqui, olha Olha os cachorros, aí, debaixo da pedra Aqui, galera, nós estamos debaixo da pedra Vamos olhar, vamos olhar Deixa eu pausar o vídeo aqui, para eu descer Não, acho que dá para eu descer, filho, mano Olha aí a putaria Olha aí, raparinha Errou não, já subiu, já subiu Está lá em cima Pegou no dedo, pegou no dedo Lá em cima Briga danada com esse Maribondo aí Olha o moncego, olha o moncego Olha o tanto aí, olha o instrumento aí Toma, homem Toma, e essa? Agora tem a Maribondo de baixar essas pedras Imagina lá para dentro, hein, pariu Olha o tamanho daquela dali, olha Ah, menino E pegar aqui o creme aqui, rapaz É, olha o creme do... Ah, é ali, esse sonoro que aí não é bacana É, eu vi É, quando eu vi, eu vi Cadê, gel? Cadê, gel? É lá, é? É um creme do... É mesmo Será que não dá para puxar com um pedaço de pau, gel? Raposo, eu sou um viado, raposo Hein, gel, será que não dá para puxar com uma pedra? Ou, com um pedaço de pau? E se tu puxando... Ele está na mão lá, mano E aí, negão, negão, os cachorros não descem para cá não, viu É, aqui é alta, aqui é sua, não, aqui é alta Esse branquinho aí é doido, o bicho não sabe descer da pedra não Puxa, 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 que carro romando lá, bicho não é isso? Olha o medo Chega sem trem Agora se tu não descer aí, bicho, agora é a rosa, bicho E aí, puxa, puxa Daquilo, não pode mesmo Bota o lado dele, desce que ele vai vir para lá Pode pegar a água na outra pedra lá Ah, puxa, olha a outra pedra que tu vier essa dali, não Essa daí Hã? É, eu tenho uma peça maior Não, hã? Desce a porra Olha, cai não Arruma outra coisa agora, cai não Chegando, chegando Cara aí, para aí a outra pedra que tu fala, essa daí é uma só Porra, aí ó Ele não vem não, para aí Pode buscar logo Calma, estou filmando, fala aí O que você quer falar? É o seguinte pessoal, aqui a gente Estamos aqui, o pessoal diz aqui Que é as cornas da onça aqui É Porque é mesmo Porque pegava as ovelhas né Vinha degustar ela aqui no buraco que tem dentro dessa pedra aqui A onça que pegava rapaz Vamos dar uma olhada aqui Espera aí, deixa eu mostrar aqui esse buraco aqui ó Nesses buracos ali na frente Era onde O pessoal encontrava as carcaças de Ovelhas Aí disse que a onça pegava e carregava para cá Mostra lá aparelho Pessoal encontrava as carcaças de Olha o cabo da vida Pode falar mais alto aparelho, pode sair no microfone Hã? Olha o maribona aí viu Espera aí, pera aí, pera aí Deixa eu botar para tu falar Aí pessoal, aqui é o seguinte A onça pegava né Os Os animais né As ovelhas O bode E levava para esse buraco aqui ó Esse buraco aqui ele tem saída Não dá para ver porque é escuro É, mas aqui ó, vocês estão vendo aqui a água aqui ó Desce todinha para dentro ali E ela sai Esse buraco aqui ele atravessa a pedra de um lado ao outro Ele atravessa a pedra Aqui não dá para ver já, está entupido né Está entupido de areia inclusive a gente Daqui a pouco eu estou retornando aqui Vamos tirar um pouco dessa areia Tirar um pouco dessa areia Que é modo de Vamos acumular água aqui para os bichos também né Os animais né A gente tem que cuidar dos animais Aqui tem algumas caças Aí o negão voltou E O único meio de acumular água é aqui Para os animais aqui durante a seca E Vamos já fazer essa limpeza Tu acha que E juntando água aqui Demora quanto tempo para arrumar? Não dá para passar a seca tranquilo aí Depois que estiver limpo E é? Dá tranquilo aí E Aqui está cheio de areia Mas tem água lá do outro lado Dá para Ali Dá para acabar ver só o claro Naquele pouquinho de água ali ó É o reflete da água do outro lado Tu vai entrar para ali ó Uhum Vai lá O microfone alcança rapaz aí vai Não mas está escuro Olha se não tem maribona Ali ó o tamanho daquele maribona Tem maribona ali Tem mais dois ali Eu derrubo Eu derrubei isso ali Eu vou pegar agora Vou derrubar isso aí também Mas aqui ó Tem muita areia lavada ali na frente ali É porque não dá para ver né Igor? Não não dá não Está escuro Já deu zoom aqui Não dá para ver não Tem muita areia lavada ali aí Essa areia lavada no que ela vai secando Ela vai sugando a água É A gente quer ver se tira um bocado delas Aí vocês vão vir fazer a limpeza para acumular água Para acumular água Deixa aí Explica aí como é Aí pessoal É justamente isso aqui que eu estou dizendo ó Tem muita areia aqui Essa areia lavada Ela suga a água Aquele buraco lá ele dá acesso a essa saída aqui Ela atravessa a pedra e sai aqui né Atravessa a pedra e sai aqui É justamente essa limpeza aqui que a gente quer fazer Que é moda acumular água aqui né Para os animais O decorrer da seca E Ó Tem até água aí né Pariano Tem água aqui até lá na frente Mas só que a água Muita gente tem lá E tem uma cobra lá dentro Pariano Muita gente tem lá Lá na frente ó Tem uma cobra? É um pedaço de pau ou uma cobra? É um pedaço de pau De ser melhor assim Muita gente veio aqui E já puxou um bocado dessa areia para cá Só para uma mão mesmo né E olhar se tem água aqui E com a chuvinha de ontem já caiu água né É Com a chuvinha de ontem já caiu água E A gente quer fazer essa limpeza daqui a pouco Vamos olhar ali de cima agora Então é isso aí galera Aqui É a pedreira Conhecido como Furno da Onça Já mostrei para vocês aí As pedreiras aí Como nós falamos aqui É Ficou conhecido como Furno da Onça Por conta que o pessoal encontrava muita carcaça de ovelha Que a onça pegava e trazia para aí E Era isso aí Ovelha, cabra, cabrito Pegava tudo E é isso aí A gente veio aqui mostrar para vocês Dando aqui essa volta na Caatinga E Fiquem com Deus Até o próximo vídeo A gente vai Para casa agora que já estamos cansados Valeu galera Tchau 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 Tchau